Música Para quem pensa que a Rússia é apenas um fabricante de acaso e de vodka, muito se engana. Esse país também é o lar de grandes pensadores da literatura mundial, com Fyodor Dostoevsky e Leon Tolstoi. Era um sujeito que fazia oposição ao absolutismo czarista e passou algum tempo nas prisões czaristas que ele descreve em algumas obras. Já o Tolstoi é um autor da segunda metade do século XIX que deixa uma série de obras que é uma figura bastante importante que escreve sobre as práticas do homem daquela época, prega o vegetarianismo, prega uma invenção de uma nova religião que não fosse calcada no medo como é o cristianismo. Se na política a Rússia vai indo muito bem, será que no futebol está com a mesma força? Vamos agora para o estúdio, conferir informações sobre a seleção russa. Olá, eu me chamo Jorge de Souza e agora vou mostrar como a seleção da Rússia vem para o Mundial de 2014 aqui no Brasil. O principal jogador dessa seleção é o meu campo Alan Zagoef, do CSKA Moscou da Rússia. Ele tem 24 anos de idade e fez 8 gols em 27 jogos pela sua seleção. O comandante da equipe russa é o técnico Fábio Capello, o italiano muito experiente em armar esquemas bem defensivos. E na seleção russa isso não é diferente. Jogando com uma linha de 4 defensores atrás, capitaneados pelos experientes zagueiros Gignashevich e Vasily Berezutsk, o sistema tem muita firmeza graças ao primeiro volante Igor Denisov, atleta do Zenit San Petersburgo da Rússia. O toque de qualidade no meio campo é dado pelos meio campos Alan Zagoef e pelo experiente Zirkov, famoso na passagem pelo Chelsea da Inglaterra. No ataque, Alexander Kirzakhov do Zenit San Petersburgo atua de forma isolada, mas costuma marcar seus golzinhos pela seleção. A Rússia está no grupo H do Mundial, junto de Argélia, Coreia do Sul e Bélgica. E o meu palpite é que a Rússia consiga chegar até as oitavas e final desse Mundial. Esse foi o Minuto da Copa de hoje. Nos vemos no próximo programa. Até mais!